Alô, alô, alô. Tá marcado com ele. Tá. Agora é tempo. Alô, tem o nome. Tá gritando. Tem uma aqui. A bracha. Curuas mesmo. Alô, guarda aqui então, guarda aqui. Alô, alô. Ei, 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 ei. Alô, alô, alô. Alô, alô. Alô, alô. Vai. Alô, 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 alô. Alô, 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 alô. Alô, alô, alô. Não tá chegando aqui não. Alô, alô, alô. Essa via aqui eu acho que tem o tilt. Aquela hora eu tive aquela voia mesmo. É? Aquela hora não chegou a voia aqui. Essa aqui não tá chegando. Eu acho que tem o tilt. Eu tinha que ir pra você. Ele tá fazendo um barulhinho. Isso que fica bom. É um pedal. É um pedal. Ah, legal. Ele só liga pra solar, né? Troca a chave. Ele só liga pra solar, né? Ele só liga pra solar, né?